Música Cidadãos da era digital, bem vindos. Primeiramente, muito obrigado aos novos inscritos e se você ainda não faz parte dos revolucionários, inscreva-se, buga like e vamos para o vídeo. Quem nunca foi hipócrita pelo menos uma vez na vida que atira a primeira pedra? Parece que faz parte da natureza humana esconder suas reais intenções e sentimentos para melhor se encaixar na vida social. Quem nunca já fingiu não ter algum tipo de preconceito para não ser julgado pelo grupo social? Quem nunca omitiu um traço de personalidade ou um hábito social mal visto para manter um emprego, uma amizade, um relacionamento amoroso? A que ponto eu quero chegar? Galera, é o seguinte. Não podemos moldar as pessoas para que elas sejam do jeito que queremos que elas sejam. As pessoas mudam e que graça teria se não mudassem. Tudo evolui, tudo se reconstrói, não cabe a ninguém falar que tal é hipócrita, sendo que todos nós somos. Paremos de atirar no escuro, paremos de julgar as pessoas pelo que todos somos. Como dizem por aí, nem Deus agradou todo mundo. Vamos ser mais críticos com nossas críticas. Mas em que eu estou me baseando? Bom pessoas, o YouTube vira uma selva. Totalmente uma selva. Luta pela sobrevivência. Vou dar um exemplo bem simples. Gosto muito do Contv ou Contente TV, mas a única base que ele tem ultimamente para criticar algum YouTuber é dizer que os outros são hipócritas. Poderia citar aqui o Nando Moro, o Felipe Neto, qualquer YouTuber que estiver criticando o outro, a única base vai ser hipocrisia. Não vou só citar o Contente não, porque todos nós erramos. Somos seres humanos. Mas hoje, como eu disse, o YouTuber virou uma selva onde cada um vai atacar o outro para ganhar views. Eu poderia citar qualquer YouTuber do país, dizendo que eles são hipócritas. Antes, eu tinha medo de falar o que pensava, por talvez não me encaixar em tal grupo. Isso é hipocrisia. Hoje eu falo e as pessoas me respeitam, pois tenho opinião. E não preciso ser ignorante para dar a minha opinião. O YouTube virou uma selva onde um luta com o outro pelos mesmos objetivos. Mas voltando, sim, algumas vezes as pessoas agem de forma hipócrita. Isto é, contradizendo seu estilo de vida, seu modo de pensar, seu sistema de crenças e valores, para se defender de julgamentos, ostracismo social e demais punições. O que me parece realmente problemático, é quando uma pessoa utiliza dos valores morais para destruir ou tentar destruir a imagem de alguém, por pura inveja ou interesses pessoais totalmente mesquinhos. Omitir, por exemplo, o hábito de fumar num grupo politicamente correto, é simplesmente uma defesa. Não se admitir homossexual num ambiente marcado pela homofobia, também é um meio de se proteger. evitar emitir opiniões sobre temáticas religiosas em um grupo que beira o fundamentalismo, também é uma estratégia para fugir dos desgastes desnecessários. Enfim, a pessoa deixa de se expressar, deixa de dizer o que ela realmente é ou pensa, para não desestabilizar a sua própria vida. Mas voltando no caso das pessoas que se aproveitam da moral para prejudicar quem lhe ofusca socialmente, é uma questão bastante grave e que merece uma profunda reflexão. Será que em algum momento da nossa vida, por inveja, por ganância, para defender interesses pessoais, não atrapalhamos a vida de uma pessoa? Não ferimos profundamente alguém? Só porque a pessoa é de alto status, não quer dizer que ela também não tenha sentimentos. Quantas pessoas não se isolam socialmente, colegas? Quantas pessoas não se passam por amigas, mas se empenham em sabotar o relacionamento amoroso dos membros de seu grupo porque lá no fundo querem os amigos só para si? Sim, meu amigo. A hipocrisia muitas vezes nos coloca numa zona de conforto. Em alguns casos, omitimos atitudes e opiniões simplesmente para não sermos demitidos, criticados, ironizados, isolados socialmente. Mas em muitos outros, poderíamos evitar certas atitudes que só reiteram a nossa incapacidade de aceitar o mérito do outro. Pessoal, esse vídeo não é criticando ninguém, ninguém mesmo. A única coisa que eu não quero na minha vida é treta para o meu lado. Para quem conhece meu canal, sabe que eu faço mais vídeos reflexivos, de auto-reflexão, para que possamos criticar as nossas críticas antes de falar alguma coisa. Eu sou hipócrita. Qualquer pessoa no mundo é hipócrita. As pessoas mudam e elas têm que mudar. Essa é a lei da vida. É a lei da natureza. É a lei do universo. Tudo muda. Tudo se reconstrói. Então pessoal, esse foi o vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se para mais vídeos revolucionários. E até o próximo vídeo. Eu fui. Beijos. Bye.